Olha lá, Marcela, olha lá, reboladinha, reboladinha, reboladinha. Olha lá, olha lá. Não, você cai, assim você cai. É pra dançar, Marcela. É só pra dançar, só. Ela vê que a gente pensa no backyard, vê que a gente pensa no mundo. Ah, é isso, ela gosta. Mas a velha gosta também. Olha lá, Marcela. Olha lá. Ih, a Isabelle também. Olha lá. Vamos dançar, vamos dançar. Olha lá, dança aí, Marcela, dança. Dança aí, dança. Você vai cair, Isabelle. Ah, você não viu nada, Marcela. Ela é de escalar. Essa é pra fazer... Olha lá, dança aí, dança aí, meu amor. Dá lá, lá. Dá lá. Dança aí. Tchau.